Procure por melhores soluções através de pontos de vista alternativos. A melhor maneira de provocar mudanças é olhar as coisas a partir de uma nova perspectiva. Isso pode ser feito através de seus próprios olhos, ou pedindo a ajuda de outras pessoas. Às vezes, é na busca da clareza para fazer a pergunta que é aberto o caminho para as respostas. Em outras ocasiões, é através da observação dos sinais e recebendo o conselho daqueles que você confia. Comemore suas conquistas e assuma o controle para que você possa manifestar o que precisa. Isso ajudará a tomar as melhores medidas para garantir a segurança financeira e investimentos sábios de tempo e dinheiro. Pensamento para hoje, crie um movimento através de perguntas e, em seguida, procure as respostas, elas irão aparecer de algumas maneiras incríveis. E assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.